Eu acho que a educação deve estar no topo da lista. Quem quer que queira pensar um país de longo prazo, tem que colocar a educação no topo da lista. Geralmente quando há mudanças de governo, todo mundo se preocupa com quem vai ser o ministro da fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES, evidentemente são coisas importantes. Nós precisamos colocar no mesmo patamar a preocupação de escolher os melhores nomes para a educação e darmos continuidade. O país está precisando de um plano estratégico para a educação de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo que não esteja sujeito à fragmentariedade da política. Um projeto suprapartidário em que nós possamos reunir as melhores cabeças, as melhores experiências mundiais e deflagrarmos esse processo porque isso retarda o Brasil. Alguns dos maiores problemas brasileiros estão associados à ausência ou à deficiência da educação, seja a violência, seja a baixa produtividade, seja as deficiências na ética pública e na ética privada. Enquanto que a Revolução Brasileira passa por uma reforma profunda na educação. E talvez mais importante até do que reforma seja colocá-la como uma prioridade. E o que não envolve apenas dinheiro. Nós estamos precisando de gestão de qualidade e de projetos de longo prazo. É verdade, na verdade essa era a minha próxima pergunta. Você acha que falta investimento? A gente tem tido um percentual até elevado de investimentos no setor de educação. Mas ainda assim a gente não chegou nos resultados esperados. Acho que falta investimento ou é má gestão do investimento que a gente já tem? Bom, eu acho que boa parte dos investimentos em educação são canalizados para o ensino superior, que também é uma distorção brasileira. A prioridade tinha que ser o ensino básico. E a universidade tinha que receber todo o dinheiro que o Estado possa dar, mas ela também precisa ser capaz de caminhar com as próprias pernas. E, portanto, ela deve buscar recursos na sociedade, vendendo projetos, indo obter doações filantrópicas, obtendo contribuições dos ex-alunos que têm sucesso. O país, infelizmente, não tem dinheiro suficiente para o nível de universidade que nós precisamos. Precisamos de uma universidade de padrão mundial, com professores recrutados no mundo inteiro, aulas em inglês, em espanhol, em português. Nós precisamos fazer uma revolução e acabar com essa coisa burocrática, sindicalista, que hoje é a educação superior no Brasil. Como que a iniciativa privada pode auxiliar o governo nessa missão? Bom, eu acho que você hoje tem diversos think tanks bancados pela iniciativa privada. Você tem ONG, você tem projetos importantes, como o Todos pela Educação, você tem a Fundação Lema. Enfim, eu acho que entrou no radar da sociedade brasileira que o país está precisando de mais sociedade e menos Estado. O governo tem muitas dificuldades, muitas limitações. O Estado brasileiro é pesado. O Estado tem que cuidar dos programas sociais relevantes. Mas eu acho que nós estamos precisando de um choque de iniciativa privada no Brasil, um choque de sociedade civil, menos dependência do oficialismo. Enfim, eu acho que o Brasil está vivendo um processo profundo de transformação, que começa pela reação da sociedade contra a apropriação privada do Estado e passa por este refazimento da sociedade civil e da iniciativa privada no Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto